Para construir a nova avenida que dá acesso ao Parque dos Poderes, foi desmatada uma área de 1,5 hectares e removidas 1.222 árvores da mata remanescente, conforme levantamento feito pela própria Prefeitura responsável pela obra. A nova avenida é uma necessidade que surgiu com o progresso, assim como foi feito para ampliação dos estacionamentos do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa e de diversos outros órgãos governamentais que funcionam por aqui. Apesar da mata nativa do Parque dos Poderes ser uma continuação do Parque do Prosa, não existe documentação que comprove se tratar de área a ser preservada. Todo mundo vai interferindo aqui na mata nativa da região do Parque dos Poderes, sem ter um disciplinamento, sem ter uma discussão com a sociedade, até com os próprios órgãos do governo a respeito dos impactos e da viabilidade. Por isso, nós criamos pela primeira vez a primeira lei que vai regulamentar o funcionamento e a gestão do Parque dos Poderes, que todo mundo imagina que é uma área protegida. Mas não é, o Parque dos Poderes não é uma área protegida, passa a ser agora com essa lei. Até então, nós tínhamos aqui na região, protegido por lei, apenas o Parque Estadual do Prosa, que é essa parte da mata nativa cercada, bem aqui em frente à Assembleia, nessa região nossa. O deputado Marildo Cruz passou mais de um ano entre estudos e audiências públicas, até chegar ao texto do projeto de lei, aprovado nesta semana pelo Legislativo Estadual. Essa lei traz proteção, em primeiro lugar, a proteção ambiental. Nós estamos preservando essa área. A partir daí, tem algumas áreas que ficaram previstas, possibilidade de ampliação, são poucas áreas porque já constavam do plano original de criação do Parque dos Poderes, como, por exemplo, a criação de um prédio da governadoria. Então, essa área já está alocada dentro de um mapa, no projeto de lei aprovado, e mais duas, três áreas de ampliação. O restante, qualquer interferência que venha a ser feita, ela tem que ser amplamente discutida. A princípio, ela é vedada por essa própria lei. O Parque dos Poderes foi inaugurado em 1983, como símbolo do novo Estado, que acabava de ser criado. O Parque dos Poderes é símbolo da investidura definitiva do Mato Grosso do Sul, como Estado e Federação Brasileira, e haverá de cruzar os tempos como testemunha da vontade e da bravura destas gerações, que, com o seu suor, constroem a grandeza de nosso futuro. Junto com essa ideia progressista, o ex-governador Pedro Pedrocian também tinha a intenção de preservar a flora e a fauna dessa região, sob os cuidados dos órgãos governamentais aqui instalados. Se eu ouvi do próprio ex-governador, de que quando criou o Parque dos Poderes, a intenção era essa, que, ao trazer a sede dos poderes dentro da mata nativa, eles achavam que os próprios poderes cuidariam da preservação da mata, da preservação dos bichos que aqui moram, que aqui habitam. E a gente não está vendo isso acontecer, por isso a preocupação da criação desta lei. Pelo projeto, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, o Executivo Estadual passa a ser oficialmente o responsável pela administração, manutenção e preservação não só do Parque dos Poderes, mas de um complexo que abrange também os parques das nações indígenas e do PROSA. O governo tem a obrigação de fazer a gestão. Agora, o próprio projeto vai ser regulamentado pelo Executivo. Como se vai dar essa gestão, se vai criar despesa ou não, o próprio Executivo vai dizer isso. Mas, a princípio, o Executivo já tem a despesa, porque já existe, na prática, a Prefeitura do Parque, que faz a manutenção. Simplesmente vai ter que colocar isso no papel, a despesa já existe, nós não estamos criando despesa, nós estamos criando disciplina, regra, para a preservação de um cartão postal da cidade e do Estado do Mato Grosso do Sul, que simboliza, inclusive, a criação do Estado Novo, do Estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul